Na verdade, hoje eu quero trazer mais uma vez, eu já trouxe aqui em outro programa, mas hoje eu quero trazer mais uma vez o termo suficientemente boa. Nós mães que acalentamos, que carregamos o filho no ventre, que temos a pretensão e o sonho, às vezes, a fantasia de sermos mães perfeitas, de sermos as mães que sabem fazer tudo, que têm que fazer tudo perfeito, que são obrigadas a cuidar perfeitamente dos seus filhos e saber tudo o que têm que fazer na hora certa, como deve ser. Mas eu quero trazer um questionamento aqui para que a gente possa parar, que as mães possam parar de se atormentar tanto. E muitas vezes isso leva até as pessoas a terem medo de ser mães, essa obrigação de ser mães perfeitas. Eu quero trazer essa mensagem de alento que a gente não precisa ser perfeita, a gente não precisa saber a hora certa, tudo certo, o que tem que fazer. O certo vai ser aquilo que a gente fizer com segurança, na verdade. A mãe precisa estar relaxada, a mãe precisa estar confiante em si mesma, que vai dar conta do que vier, do que esse bebê vai, ou esses bebês, no caso de mais de um bebê que tem mães de gêmeos, trigêmeos, enfim. Que essa mãe saiba, faça com segurança, na verdade, a tarefa dos cuidados maternos, a maternagem. Que ela possa estar atenta a essa criança, conhecer, se conhecendo, na verdade, por mais que esse bebê tenha sido gerado no útero dessa mãe, quando ele nasce, é toda uma realidade diferente. Enquanto ele está lá, ele está protegido, ele está quentinho, não está passando frio, ele está alimentado o suficiente, mas quando ele nasce, tudo isso nós vamos ter que conhecer nesse bebê. Quando ele está com frio, se ele está com frio ou não, quanto comeu, se é suficiente ou não. Isso requer um conhecimento desse bebê, um tempo de conhecimento. Por isso que eu oriento as mães para que esse período seja um período muito do bebê e da mãe, e do pai junto, com certeza, que ele também possa aprender a conhecer esse bebê. Hoje, mais que nunca, a paternagem, o papel do pai é muito importante para que a mãe possa estar se sentindo segura.